E o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o recurso do Ministério Público e bloqueou os bens do prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira e mais três pessoas. É uma novela envolvendo o Célio, hein? Todos respondem por improbidade administrativa. Assunto para o Guilherme Leal, que está na redação do SBT Interior.com. Qual que foi o motivo desse bloqueio, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o motivo desse bloqueio foi a celebração de um contrato irregular entre a Prefeitura, aí na pessoa do prefeito Célio de Oliveira, e uma empresa de tecnologia. De acordo com o pedido do Ministério Público, essa contratação teria sido desnecessária e teria uma empresa vencedora já previamente escolhida, ou seja, uma licitação dirigida. Fortes indícios disso. Então, o MP recorreu ao Tribunal de Justiça para que tanto essa empresa envolvida quanto a Prefeitura devolvam a verba pública, que já foi aí definida no contrato, que foi vencido, né? A Prefeitura tem que devolver esse dinheiro, assim como as pessoas que foram condenadas, por isso esse bloqueio. O prefeito Célio de Oliveira, além de ter que devolver essa verba, também pode ter aí os direitos políticos cassados pelos próximos oito anos. Tanto ele, quanto os representantes dessa empresa, também podem ser condenados por improbidade administrativa. O pedido foi feito pelo Ministério Público numa ação que começou ainda em dezembro do ano passado. Nós procuramos a Prefeitura de Penápolis para ter um retorno, né? Sobretudo nessa situação, só que até agora não tivemos nenhuma resposta. Essa outra informação bastante importante, que quem está nos assistindo pode acompanhar no sbtinterior.com, é a derrubada do decreto do presidente Jair Bolsonaro no Senado Federal. Por 47 votos a 28, os senadores decidiram que a flexibilização do decreto de armas aí não vai poder vigorar. O que acontece agora? Esse mesmo decreto vai ser avaliado pelos deputados na Câmara dos Deputados e se os deputados decidirem também pela derrubada, o decreto perde a validade totalmente. Tanto a decisão envolvendo o prefeito de Penápolis quanto o decreto do nosso presidente estão lá no nosso portal sbtinterior.com, na íntegra, para quem está nos acompanhando, viu, Casagrande? Exatamente. Sempre a gente fala de política não só na TV como também na internet, por isso os destaques do Guilherme Léo de hoje foram ligados à política na região. Então, vamos lá.